Bom dia caro telespectadores que desde já está conectado a este que é o teu canal televisivo é Geração 21 TV, é canal este que podes assistir através das plataformas digitais para você que não sabe o que é plataforma digital quer dizer que tens que assistir online na internet eu não sei porque você não estava a ir na escola naquele tempo mas é mesmo isso tem que ir na escola para aprender essas falas bonitas como eu falo é na apresentação deste programa que é tarde de humor eu apresento Pene Clor acho que todos vocês conhecem e como de sempre eu tenho também hoje um convidado muito especial até o meu realizador está a mostrar dentes aproveitar mesmo saudar o meu realizador Denis Jantono que está aí mesmo na realização o cameraman de hoje é o Del Max eu também não estou a fim de estar a falar do Del Max porque eu também não fala de mim no programa dele então não estou preocupado com ele apenas dizer que tem um convidado super especial é o melhor cantor da cidade de Nampula atenção eu disse o melhor cantor da é o melhor cantor da cidade de Nampula é o melhor cantor da cidade de Nampula não está no topo muito pesado mas ele é melhor de Nampula se te dou eu já te dou eu ele é melhor eles é melhor ele é melhor dizer ele ele gosta grande canor ele gosta da Você não pode sair daí porque o programa de hoje está mesmo quente. Está mesmo quente, ele mesmo é um cantor que não está de brincadeira. Ele gosta, ele gosta, né? Como é só o meu nome de verdadeiro? Ele gosta mesmo. O nome dele de verdade, ele gosta mesmo. Ele mesmo, a mãe dele, ele nasceu, ele deu o nome de você. Meu filho, eu te nasci agora, teu nome, ele gosta. É isso mesmo que tua mãe fez? É isso mesmo. É isso mesmo que a mãe dele fez? Eu não sei se o meu diniz, realizador, está de acordo que mesmo a mãe quando ele nasceu, ele disse mesmo, meu filho, você teu nome, ele gosta. Eu não sei se eu tenho pena da tua mãe ou se vou lhe dar razão, mas eu posso me deixar assim. Ele gosta. Como é que está mesmo a tua saúde? Tudo bem. Tudo bem mesmo. Eu mesmo vou te pedir para que possas aumentar a tua voz, para que o cara ouvinte lá, ou tanto faz, o telespectadores, possa receber bem o que estás a falar, perceber. Podes mesmo aumentar a voz quando eu te passar o microfone. Ele gosta. Como é mesmo que está aí a tua carreira musical? Com quantos pneus estão dando? Dando duas músicas. Duas pensões de música. Eu me perguntei como é que a tua carreira musical está a ir? Como é que tuas músicas são recebidas lá na rua? Dando duas músicas. Dando duas músicas. Não, eu não estou a tremer. Não está a tremer. Também se estivesse a tremer, eu não vou te dar. Não está a tremer. Elgost, esse teu nome mesmo, como é que surge? Esse teu nome de Elgost, esse teu nome de Elgost, como é que surge mesmo? Como é que surge como inglês mesmo. Inglês, sabe o que quer dizer Elgost? Eu não sei. O Elgost tem o nome dele, Elgost, ele nem sabe mesmo o que quer dizer Elgost. Só sabe que você é Elgost, mas não sabe o que quer dizer. Eu não sei do que para a significação desse nome. Posso te explicar o que quer dizer Elgost? Quer saber mesmo o que quer dizer Elgost? Não, mas vamos ficar a saber isso na segunda parte do nosso programa. Então, caro telespectadores ou cora ouvinte, é mesmo a coisa para mim não muda nada. Eu estava mesmo querendo dizer que, epa, dentro de estantes vamos voltar, não pesterizar, vamos mesmo chamar um intervalo e voltamos com a nossa conversa com o mano Elgost. Ele que é o melhor cantor da cidade de Nampula, não tem discurdição. Ele é mesmo o professor de todos os cantores. Mas para já voltamos num peste anjado. Caracachá, já foi.